Olá, bom dia gente, tudo bem com vocês? Vou levar vocês aqui numa caminhada aqui, estou aqui no Parque da Jaqueira, em Recife. Me diga se vocês estão me vendo e ouvindo, para que eu possa continuar aqui. Vou fazer uma caminhada aqui no Parque da Jaqueira e vou falar sobre como você pode, hoje, no dia a dia, estar tendo atitudes que lhe levam a despertar para a vida. Despertar para a vida significa ter uma nova atitude para a vida. Bom dia, Márcia. Então, esses momentos de crise que nós estamos passando, eles são muito oportunos para a gente ser criativo e fazer alguma coisa para não ficar só naquela vibe de reclamação, de vítima. E é que é muito comum na nossa cultura e as pessoas vão se enterrando, vão se maltratando com tanta negatividade, ouvindo muitas notícias ruins todos os dias. E aí elas vão se nutrindo com essa negatividade, ligam a TV para ouvir aquelas notícias, falam com as pessoas, as pessoas estão sempre reclamando, estão sempre aí se queixando de alguma coisa. E a grande questão é, o que é que você está fazendo por você? O que é que você está fazendo para se transformar em uma pessoa melhor e fazer a sua parte no mundo? Ou seja, qual é a sua contribuição nesse processo? Ao invés de simplesmente reclamar, se queixar, se vitimizar. O que é que você está fazendo diariamente para ter uma atitude que contribua para que a sua vida melhore? Não só para que a sua vida melhore, mas que o mundo melhore. Então, eu tenho refletido muito isso. Eu tenho feito reflexões diárias no Despertar Quântico, que é exatamente o intuito de estar proporcionando aquelas pessoas que estão em busca de uma informação positiva, uma informação nutritiva, porque, quanticamente, a nutrição não é só o que a gente coloca no prato. A nutrição é isso aqui, é o ar que eu respiro, é o canto do pássaro que eu ouço, é como eu direciono os meus pensamentos, é como eu coordeno os meus pensamentos diariamente, de forma a elevar os meus pensamentos, os meus sentimentos, e me conectar a novas possibilidades de criar coisas boas, de contribuir, primeiro com o seu cuidado. Então, o seu cuidado. Então, o que é que você está fazendo com você? Qual o cuidado que você tem com você? De que forma você cuida de você todos os dias? Então, o Despertar Quântico, que tem um link aí que eu coloquei abaixo da live, eu estou exatamente possibilitando a essas pessoas que estão em busca de despertar para a vida, despertar para a vida no sentido mais claro, de dizer, olha, você tem que parar de olhar para a escuridão, só olha para a sombra, a gente precisa olhar para a luz. O caminho da iluminação, que é que tanto se fala, é exatamente a gente estar colocando luz onde tem sombra. E sombras são desafios, sombras são aprendizados, sombras são tudo que a gente já viveu, que deixou alguma marca, e essa marca, ela precisa ser olhada com cuidado, com carinho, ela precisa ser curada, porque não adianta você ficar lá só se sentindo vítima que você não vai resolver sua vida, só se colocando numa posição de coitado, de coitada. Então, assim, o despertar quântico é exatamente assim dizer, sim, e aí, as coisas não estão indo bem, o país não está indo bem, você não está bem de saúde, você não está bem emocionalmente, sim, e o que é que você, de fato, está fazendo por você agora? Que tipo de investimento você faz para se transformar em uma pessoa melhor todos os dias? Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Um bom dia para todos vocês, Alessandra. É mais ou menos isso que a gente está no despertar quântico, trazendo essa mensagem, que vocês podem ter mais informação clicando no link que está aí, ao lado da... ao lado da... do título dessa live, né? E aí eu vou falar para vocês de duas coisas que eu estou fazendo, que tem a ver com essa questão do despertar, tem a ver com essa questão do cuidado, com o cuidado consigo mesmo, né? Hoje eu estou aqui no Parque da Jaqueira. O Parque da Jaqueira aqui em Recife, é um lugar lindo, né? Muitas árvores aqui. A gente ouve os sabiais cantando, os canários, né? E eu acabei de... eu vim de casa correndo para cá, né? Minha casa fica mais ou menos... é ir de volta um quilômetro e meio, e eu já corri aqui na Jaqueira três quilômetros e meio, mais ou menos. Então, isso significa que hoje eu fiz uma... quando eu voltar para casa, que eu ainda vou voltar para casa, eu tive essa ideia de fazer essa live para vocês, para compartilhar essa minha experiência, eu vou ter corrido cinco quilômetros. e eu, assim... eu estava fazendo uma prática de nadar, né? Então, eu estou nadando oitocentos metros por dia na praia. E isso eu... está mais ou menos dois meses que eu venho fazendo isso, nadando, né? E eu estava há muito tempo que eu não nadava, assim. Eu nunca tinha nadado essa distância toda, né? E aí eu comecei a fazer aquilo ali, né? E fui vendo as pessoas que faziam, pessoas de terceira idade, pessoas de 80, 90 anos, que vão partir de 5 horas da manhã nadar na praia, e aquilo foi me inspirando, né? E eu fui vendo as técnicas que eles usavam, que eles usavam, eu fui diminuindo a minha resistência ao nadar, né? Eu fui praticamente treinando a minha mente para me transformar na água, como um nadador me disse lá. Disse, olha, uma hora ele me disse, se você está nadando com muita resistência, você tem que se transformar na própria água. Então eu achei aquilo muito bacana. E aí eu vi outras pessoas dizendo, mas você tem que cuidar, tem que nadar, e a sua respiração tem que estar num ritmo que seja tranquilo, né? Ou seja, você está no fluxo, fazendo aquilo no fluxo. E aí um certo dia eu comecei a nadar no fluxo, né? E não parei mais. Hoje eu nado 800 metros, mas eu tenho a capacidade de nadar, talvez o dobro, e não me canso, né? E aí eu resolvi, né? Eu resolvi trazer essa técnica a semana passada para a corrida, né? Eu estava também há um tempo sem correr, eu caminho mais do que corro. Mas eu disse, e se eu começar a correr no fluxo? É, correr como eu estou nadando, correr meditando, observando as coisas. Eu não estou competindo com ninguém, eu estou apenas me treinando, né? Estou treinando o meu cérebro para uma nova realidade, para uma capacidade de oxigenação, para uma nova, digamos assim, para aumentar o meu vigor físico, e o meu cérebro, ele vai partir do zero, assim, porque eu não estou correndo, né? Eu não estou fazendo corridas frequentes, e principalmente começar logo com quase 5 quilômetros. Então eu fui, comecei a fazer isso, e aí eu corro meditando, né? Meditando significa olhando para as coisas bem lentamente, sem preocupar-me com o tempo de chegada, né? E aí o meu corpo foi se adaptando, naturalmente eu senti umas dores no outro dia, o ácido lático, né? Aquele desconforto. E aí eu fui fazendo, fui fazendo. Hoje já vim para cá, já fiz essa corrida, e aí eu vou fazendo isso, né? E eu vejo o meu corpo se transformando, né? Liberando as toxinas através do suor, e aí eu vou me conectando com a natureza, enquanto caminho, enquanto corro, eu estou ali no estado, buscando estar no estado de presença. E isso, gente, né? E isso é uma atitude, né? Isso é uma atitude. É uma atitude que eu me espelhei num senhor de 79 anos que eu entrevistei, lá na praia, e há 60 anos que ele nada, né? E aí aquilo me inspirou a fazer aquilo ali que ele fazia, ele nada mil metros todo dia, eu já estou nadando oitocentos metros todos os dias, né? Então, o que é que acontece? O nosso cérebro é uma máquina extraordinária, né? No momento que a gente decide ter uma nova atitude perante a vida, despertar para algo, a gente coloca luz naquilo ali, né? A gente coloca luz naquilo ali, a gente coloca uma nova perspectiva na nossa vida quando a gente toma essa decisão. E é isso que eu estou fazendo no despertar quântico, né? Quem tiver interesse em diariamente ter orientações como essa, dá uma olhada abaixo da live, do título da live, tem o link, despertar quântico. E aí você vai ter mais informações, porque a gente procurou fazer algo extremamente acessível, exatamente para essas pessoas que estão precisando de uma motivação diária. Ou seja, elas estão, elas, muitas vezes, elas querem mudar a sua vida, mas elas, as atitudes delas se repetem. Faz todo dia a mesma coisa. Você não se abre para o novo, você fica só reclamando, entendeu? Você não olha para a sua doença como uma oportunidade de aprendizado, de evolução. Você não olha para o desafio como uma oportunidade de crescimento, de evolução. Então, você vai ser uma vítima das circunstâncias. E despertar para a vida é exatamente a gente sair desse estado aí de queixa, de reclamação, de coitado, de coitada. Abandonar isso, que é isso. Nós somos criadores da nossa própria realidade. É isso que a ciência está dizendo. Então, a gente precisa criar. Esse passeio que eu estou fazendo aqui com vocês é para mostrar exatamente isso. Eu estou aqui criando algo. De repente, eu tive essa ideia de compartilhar com vocês esse processo criativo. Eu estou nadando, estou alternando agora. eu nado 800 metros. Ontem eu estava na praia, lá em Olinda, eu nadei 800 metros. Hoje, vim para cá, para o Parque da Jaqueira. Corri 5 quilômetros. E isso eu não fazia pouco tempo. Isso eu não fazia pouco tempo. Foi uma decisão que eu tomei de fazer. E isso está me fazendo muito bem. E aí, você pode introduzir alguma coisa na sua vida. O que é que você pode fazer hoje para melhorar a sua vida? O que é que você pode fazer hoje é para dar um salto quântico. O salto quântico é a mudança de percepção. Ou seja, sair do lugar que você está e ir para um outro nível. E aí, você não pode ir para um outro nível se você faz todo dia as mesmas coisas. Pensa do mesmo jeito, tem as mesmas atitudes, percebe a realidade da mesma maneira. Está ali, estimulando a estagnação. Quando a gente está reclamando, a gente está estimulando a estagnação na nossa vida. Então, o despertar quântico é um produto para você que está exatamente o nosso objetivo é estar oferecendo essa oportunidade para as pessoas que estão precisando de doses diárias, de otimismo, de força, de coragem para mudar a atitude que está precisando para a atitude que está precisando de ser mudada. Você precisa mudar a sua atitude. Você precisa... 80% das pessoas morrem de doenças crônicas, mas doenças crônicas é sinônimo de atitudes crônicas. Então, como é que você quer sair da doença se você não muda a sua atitude? Você quer continuar comendo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, tendo uma vida ociosa do mesmo jeito, sem cuidar de você e quer que a vida mude, quer que o país mude só porque você quer? Não é assim. Você tem que fazer a sua parte. Então, esse convite que eu faço no Despertar Quântico está aí em cima do título da live. Eu convido você a clicar nesse link e saber mais. É algo assim extremamente acessível para você que está em busca de um caminho que te dê força na jornada de despertar para a vida, de ser uma pessoa melhor, de treinar o seu cérebro para ter atitudes positivas e criativas. E eu posso dizer com toda certeza que você pode. Você pode. Você que está aqui me ouvindo, você pode. Você não está aqui por acaso. Agora você precisa fazer uma escolha. Você precisa investir em você. É esse todo o trabalho que a gente vem fazendo com a saúde. Quanto? Que é exatamente empoderar as pessoas a saírem da mesmice, da queixa, da vitimização, do pensar pequeno, aquela coisa, aquela inferioridade, aquela baixa autoestima e dizer eu posso. Eu posso mudar o mundo. É porque eu mudo o mundo quando eu mudo a mim mesmo. Quando eu mudo a mim mesmo. Então, recomendo a vocês que deem uma olhada aí em cima no título da live. Logo abaixo tem o link do Despertar Quântico. Será um imenso prazer se você puder nos acompanhar nessa jornada diária onde eu vou estar através de vídeos, de áudios, de meditações, levando informações preciosas, valiosas pra que você se empodere, pra que você desperte e que você assuma de fato a responsabilidade pela sua vida. Um grande beijo na alma. Fiquem bem e pensem agora que tipo de atitude você pode começar a ter no sentido de se cuidar melhor e de fazer a diferença no mundo. Pense nisso e responda aí. Dê uma olhada lá no link do Despertar Quântico. Será um prazer se você puder nos seguir nessa jornada, nos acompanhar nessa jornada de crescimento e de evolução. Um beijo. Fiquem em paz. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.